Olá pessoal, hoje já é dia 2 de Novembro e eu deveria estar-vos a dizer já as leituras que eu estou a fazer para o N Histórias. No entanto, ainda estou encalhada aqui com o livro. São dois, mas eu vou tentar terminar apenas um deles este fim de semana e contá-lo como leitura ainda de Outubro. Aqui é o Salem's Lot, do Stephen King, do qual eu estou a adorar. Está a ser absolutamente fantástico. Eu acho que vai ser mais fácil no futuro ler o Drácula, depois de ler este livro. Este livro é muito inspirado pelo Drácula. Há pessoas que são fãs do Drácula e que não acharam muito a piada este livro. São contados de maneira diferente, são de épocas completamente diferentes, portanto. Enfim, estou encalhada naquele livro, faltam 100 páginas. É uma questão de eu conseguir ter algum tempo para me sentar e ler, sem interrupções. A Serpente do Essex. Eu estou a gostar do livro, eu juro que estou a gostar do livro. Mas há aqueles livros, ou existem alguns livros que eu sinto que preciso de estar com atenção para lê-los. Portanto, preciso de estar... Quando estou a lê-los, não estou a ser interrompida, não estou a parar de 10 em 10 páginas. Estou concentrada no livro e estou a ler. Há livros que são mais simples e que posso entrar e sair do livro à vontade. Não quer dizer que o livro seja complicado, mas eu acho que para apreciar completamente a história, eu preciso de estar concentrada nela e isso não tem acontecido. Por isso. Well. Pronto, depois são as outras coisas todas que eu quero ler durante o mês de novembro, que são muitas, fora todas as outras coisas que eu gostava de ler e que estão paradas. Enfim. Por agora é aquilo que eu estou a ler. Ainda não gravei o meu vídeo de wrap-up do mês de outubro. Deve gravar este fim de semana, exatamente porque eu quero acabar o Stephen King antes de fazer isso. E, entretanto, eu durante este mês, o mês de novembro, vou começar a gravar vídeos para o Bookish Vlogmas. O ano passado fiz o Bookish Vlogmas, ou eu chamei-lhe assim pelo menos, que basicamente foi um vídeo todos os dias durante o mês de dezembro. Já tenho vários preparados, ou pelo menos pensados. Vai ser uma mistura de... Não vai ser vlog. Não vou vlogar todos os dias. Poderá haver alguns vlogs. Não prometo nada. Mas a minha ideia é ter, à semelhança do ano passado, ter vários vídeos sobre as leituras que eu quero fazer durante o próximo ano. As leituras que eu fiz este ano. Portanto, a primeira metade do mês será mais focada nas leituras que eu quero fazer em 2019. E, mais para o final, nas duas últimas semanas, ou final do mês, será mais focado, então, nas leituras de 2019. Os projetos, os meus objetivos, todas essas coisas. Eu estou... Eu sei que ainda falta muito. Mas alguns desses vídeos eu posso ir adiantando. São muitos vídeos relacionados com 2019. Porque eu já tenho muitas dessas coisas pensadas e acho que vai ser muito giro. E eu gosto de gravar com assistência porque a dezembro não é propriamente um mês simpático. E na medida em que normalmente há sempre mil e uma coisas a acontecer. E por isso mesmo ajuda a ter os vídeos preparados, gravados e editados e de preferência já com o upload feito no YouTube. Mas, mas pronto. O que é que acharam? Quem conseguiu assistir na quinta-feira? Na quinta-feira, assim, no dia 1. Quem conseguiu assistir ao... à premiere do... Como é que era? Da minha TBR para novembro. O que acharam daquilo? Aquilo é uma nova funcionalidade do YouTube. E ela já andava-me a chatear uma série de vídeos para experimentar. E eu decidi experimentar com aquele vídeo. Aquilo é interessante porque existe a premiere. Portanto, o vídeo está a decorrer à hora que nós apontamos. E nós podemos conversar com as pessoas no chat. É interessante, mas depois também acabou assim um bocado, de qualquer maneira, e depois as conversas desaparecem, que é um bocado parvo, não é? Pois, eu também sei. Mas pronto. Digam-me o que é que... Quem conseguiu assistir, digam-me o que é que acharam. Não sei. É uma ferramenta que pode ser interessante, mas eu acho que aqui para o meu canal não é propriamente a coisa mais interessante. Talvez para outros canais do YouTube com outras coisas. Mas assim não acho grande vantagem. Mas enfim, é a minha opinião. Até ao próximo update. Olá pessoal, hoje é dia 9 de novembro. E o que é que eu li até agora? E o meu BD foi um único livro que eu acabei de ler até agora. Que é o Andromeda. A House on the Horizont. Do... Desair Borne. Exatamente, adoro, adoro, adoro. Esta é uma edição de autor. Portanto, é uma banda desenhada de edição de autor. De um autor português. Com uma arte absolutamente fenomenal. O qual eu recomendo. E deixa-me só mostrar-vos aqui. Eu adoro este desenho com esta casa. Foi a única coisa que eu li. Por quê? Apesar de ter contado este livro para o mês passado. Ainda não o terminei de ler. Mas eu já contei como se ivasse ler. Ah, e se estão a ver aqui isto, esta desarrumação toda. Isto é tudo livros, ok? Eu já estou a filmar vídeos para dezembro. Eu já estou a pensar no que é que eu quero ler em 2019. E a ler em novembro de 2018. É o Thanos. Mas pronto, enfim. Tenho que pegar muito em breve nos contos. Porque estamos em época de ano histórias. Eu tenho que ler os contos. Tenho que... Tenho que fazer. Não é tenho. Eu quero fazer. Eu quero participar no meu próprio desafio. Digam-me se estão a participar no ano histórias. O que é que já leram? Olha, eu acabei também por... Aquele grupo que eu tenho no Goodreads. Do qual eu há pouco tempo usei o nome. O ano passado... O ano passado. Ao início tinha chamado ao grupo Leituras Conjuntas a Outra Mafalda. Agora chamei a Outra Mafalda. E entre parênteses Leituras Conjuntas. Eu acho que vou passar... Vou continuar a ter aqui no canal, obviamente. Mas passar a ter também as coisas escritas por lado deste ano histórias do Abril Contos Mil. Provavelmente de um próximo desafio de Leituras Conjuntas que eu quero fazer para o ano que vem. Com os livros da Ursula K. Le Guin. Também será por lá. Não é que... Eu já pensei. Ou deixar ali ou pôr no blog. Porque é interessante ter aqui no canal os vídeos e fazer a apresentação dos projetos. Mas às vezes é mais fácil... Ou pelo menos ajuda-me a preparar as coisas. Ter uma versão escrita. Só escrita, obviamente. Não sei onde é que ia com aquilo que ia dizer. Enfim. Acho que é mais fácil ter também. Até às vezes para... Alguma coisa pode não ficar clara na maneira como eu digo. E ter uma versão escrita ajuda bastante. Ou até mesmo quando são coisas com desafios. Ter os desafios escritos ajuda muitas outras pessoas. Para o caso de... Se quiserem copiar... E... E por isso eu acho que... Eu vos tenho uma dúvida se faço isso no blog. Porque eu tenho um blog associado ao... Ao canal que é o Atramafalda Books. E também tenho uma página no Facebook. Mas que eu praticamente não... Não uso. Porque raramente uso Facebook. Hoje em dia. E... E estava a pensar... Onde é que seria melhor ter essas coisas. Se no Goodreads. Ou se no blog. Porque às vezes também... Estar a replicar. Tudo aquilo que eu faço no canal para o blog. Em termos de ser... Era muito bom. Em termos de trabalho. Parece que é chover no molhado. Por isso... Não sei. Já falei algo que eu ponderei. Mas como eu faço tantos vídeos. Quase tantos vídeos como livros que leio. Acaba por ser um bocadinho demais. E então... Normalmente aquilo que eu publico no blog. Acaba por ser apenas... As estatísticas do mês. Pouco mais do que isso. No Goodreads... O grupo já tem bastantes pessoas. Mais do que eu alguma vez achei que iria ter. Portanto... Para mim... Isso já é muita gente. Mas... Não sei... Se... Se as pessoas veem... Vocês veem quando eu publico no... No grupo... Não veem... Digam-me... Ajudem-me com este dilema. Eu sei que também muitas vezes me esqueço de falar aqui no... Porque como eu normalmente não preparo guiões para os meus vídeos... Esqueço-me de mandar as pessoas... Olha, vejam o blog. Olha, não se esqueçam de ver. O Goodreads... Ou... Sigam-me no Instagram... Eu não lembro nada dessas coisas... Portanto... Mas pronto... Tenham as vossas opiniões. Se tiverem uma. Também se não tiverem uma pela manhã. E pronto... Por agora é tudo. E eu espero que na próxima vez que vier aqui falar com vocês... Que já tenha lido muitos contos. E que já... Já tenha... Mais alguma coisa para falar com vocês do que... Do que aquilo que falei até agora. Até o próximo episódio. Hoje é segunda-feira, dia 13. E eu venho-vos fazer um pequeno episódio sobre as últimas coisas que ainda ia ler. Depois de ter testado imenso tempo para terminar o Salem's Lot. E a não permitir-me ler outros livros enquanto não terminasse esse. Finalmente terminei o Salem's Lot. A opinião virá brevemente aqui para o canal. Aliás, já foi gravada. E entretanto... Este fim de semana eu li o último livro de Seven Waters. Ai! Acabou esta aventura de Seven Waters. Portanto... Chama-te Seven Waters? A Flame of Seven Waters. E talvez seja o livro que menos gostei. Eu dei-lhe 5 estrelas na mesma. Ok. Foram 4 e meia, mas não... Não é que o livro seja mau. Não, não tem nada a ver com isso. Falta-me aqui uma coisa que eu gostei muito noutros livros. Falta-me ali o romance entre a personagem principal, que neste caso era a Maeve, e uma outra personagem qualquer, indefinida. Que para mim não precisava ter uma personagem específica. Falta-me ali isso, e que existe muito nos outros livros. E neste livro... Não é que eu não goste da maneira como o romance existe, porque existe, ok? Não spoilers. Mas para mim foi provisível e pouco aprofundado e eu vi acontecer como era e eu descobri imensas coisas do livro e ainda o livro não tinha avançado para essas coisas. Se foi uma boa leitura, claro que foi uma boa leitura. Juliette Marelia, para mim, é sempre uma boa leitura. Mas a personagem que eu queria que fosse mais desenvolvida tem alguns capítulos que é raro, muito raro, a ver personagens masculinas na série Seven Waters, ok? Muito desenvolvidas. E esta personagem, eu queria mais sobre ele. Aliás, eu queria um spin-off só sobre essa personagem, sobre os dois personagens que prezam este livro. Bem, eu vou deixar isto para o vídeo que eu vou fazer, em que eu vou falar dos últimos três livros de Seven Waters. Porque eu tenho coisas para dizer. O que é que eu estou a ler neste momento? Decidi pegar aqui, lia, entretanto, mais um conto aqui do The Corn Maiden and Other Nightmares da Joyce Carol Oates. E pronto, faltam-me dois contos e deve ser isso que eu vou ler deste livro, brevemente. E estou a ler The Haunting of Hill House, da Shirley Jackson. Estou a umas meiras, meiras 35 páginas, mas é para continuar e para ler. Estou a ler este livro para o Netbook Club, da Cláudia. E quando eu fizer a minha opinião sobre o Salem's Love, vocês vão perceber que a ligação entre estes dois livros e uma das razões de eu estar a ler este livro. Ok. Por agora é tudo. Eu penso que já tenho algumas coisas destes diários de leitura e por isso mesmo que devo publicar. Hoje gravei mais uns vídeos. Já a preparar para dezembro. It's exciting. Estou entusiasmada. E tenho que responder aos vossos comentários ainda antes de pensar em publicar o que quer que seja mais. E pronto. É isto. Por hoje é tudo. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.